Santos Dumont era descendente de imigrantes. Um brasileiro típico, neto de franceses por parte de pai e bisneto de portugueses por parte de mãe, sempre evidenciou seu orgulho de ser brasileiro. Em cerca de 12 anos de atividades intensas, de 1898 a 1909, Santos Dumont produziu um invento importante a cada seis meses em média. Projetou, construiu, com recursos próprios, testou, com reais e constantes riscos de morte, dois balões, doze dirigíveis e três tipos de aviões, entre outros eventos e pesquisas. O céu era o limite. Esse era o pensamento de um dos personagens mais importantes da história da aviação. Tudo isso graças a um dia muito especial. Em 23 de outubro de 1906, um voo histórico na França, o voo do 14 Bis. Alberto Santos Dumont tornou-se o primeiro homem no mundo a voar em aparelho mais pesado do que o ar, utilizando unicamente os recursos do próprio aparelho, sem auxílio externo. Depois do 14 Bis, entra também para a história o charmoso Demoselle. Mas Santos Dumont padecia de doença não muito conhecida na época, a depressão. Em 23 de julho de 1932, Alberto Santos Dumont morre aos 59 anos, e entra para a história, como o grande benfeitor para a humanidade e ser humano extraordinário. É o símbolo de criatividade, inovação tecnológica e persistência no objetivo. É Santos Dumont, um brasileiro. Música 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 Música